Esta é dona Marlene. Ela tem 56 anos e precisa atravessar a ponte que faz ligação dos bairros quilômetros 60 e Bom Pastor, três vezes por semana. Segurando no ferrinho, de pé no chão, de calçado não posso. É difícil, bem difícil. Bem difícil mesmo. Outro que depende da ponte é o seu João. Aos 66 anos ele arrisca a vida por necessidade. João precisa ir do outro lado comprar o remédio da esposa. Muita gente passa aqui. Às vezes eles querem a missa ali, daqui e a missa ali, ninguém vai daqui. Mulher de 60 anos, 50 anos, homem. E ele e outros moradores têm apenas um desejo. Nós queremos uma ponte, né? Uma ponte para a gente passar tranquilo, né? Para a gente não ter perigo. O mais rápido possível? Sim, o mais rápido possível. Andando pela ponte a gente percebe a situação complicada em que ela se encontra. Já no início, onde nós estamos aqui, a gente percebe os problemas com as telas, que estão bastante danificadas. Qualquer descuido nesse ponto da ponte é uma queda de no mínimo 5 metros. Mas se não bastasse os problemas com as telas, quem atravessa a ponte precisa lidar com outra situação. Essa daqui. A falta de tábuas ao longo de toda a estrutura. Vale destacar que algumas pessoas já quase caíram num rio por conta disso. Passou uma mulher aqui, que é a minha mulher. Ela é da guarda. Veio aqui na parede dela aqui. Que era obrigado a vir, que estava de cama na parede dela. E quebrou a tábua. A tábua estava quebrada. Ela não viu. Ela caiu embaixo com uma perna e com a outra ela ficou segurando. A minha mulher que tirou ela. A estrutura foi interditada pela prefeitura da cidade, mas por necessidade, algumas pessoas ainda passam nela. Procuramos a administração municipal para falar sobre o assunto. E segundo este secretário de urbanismo, a princípio, apenas uma simples reforma ia ser realizada. Mas devido ao estado em que a ponte se encontra, ela deve passar por uma reforma total. Ela vai ser refeita, toda a parte de estrutura, de cabeamento e toda a parte de madeira feita nova. Vamos apenas aproveitar aqueles pilares de concreto, que são onde dá sustentação para os cabos. De resto, tudo vai ser trocado. E ele garante que até o primeiro semestre de 2015, os moradores dos dois bairros vão contar com uma nova ponte, auxiliando assim no dia a dia dos que dependem dela. Está sendo listado, agora nas próximas semanas, o processo listatório tem os prazos legais, em torno de 30 dias.